Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática Mais uma vez eu aqui pessoal Compartilhando informações numismática com vocês Amigos e amigas que acompanham o Museu Raridade e Numismática E a gente está sempre trazendo informações do mundo numismático E eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão sempre acompanhando o canal Tem o nosso amigo e os colegas que acompanham São bastante, os que tem canal e os que não tem Meu amigo Maurinho, numismática, preservação ambiental Ele tem um canal também Meu amigo Carlin Numismática Também tem um canal Carlin Numismática Ele tem um canal também Se quiser visitar esses colegas Meu amigo Claudemir Ele não tem canal, mas está sempre ligado e ajudando a gente no canal O Raridade no troco também Tem um canal também São tudo pessoas parceiras Esmeraldino também Um abraço para você meu amigo que está sempre ligado e acompanhando o canal E o meu amigo Fernando Silva também que está sempre acompanhando todos os vídeos Só tenho a agradecer a todos vocês Estou aqui com essa moedinha aqui de 50 centavos pessoal É uma moedinha normal essa moeda minha aqui Ela não tem nenhuma anomalia Sempre apresento moedas com anomalia Mas estou sempre apresentando também essas outras moedas que não tem Moedas normais Que não agregam tanto valores Que as pessoas têm E penso que agrega valores também A gente apresenta moedas que tem baixos valores também Não só que tem altos valores Essa aqui é da Rendeira Como vocês podem ver aí É uma senhora aqui fazendo a testelagem de panos Tecidos Ou seja, a Rendeira Conhecida como a moeda da Rendeira Então pessoal Essa moeda aqui Só que eu tenho um porém As moedas que eu tenho Todas elas são normais A de 1990 E a de 1989 São todas elas normais Só que tem um porém Que tem uma moeda dessa circulando Tem moeda dessas circulando por aí Que ela vale aí Um bom valor, né Mais de R$300 Uma moeda Pode estar custando uma moeda dessa É E com certeza Tem alguém Algumas pessoas por aí Com alguma guardada Talvez Só para guardar Mas não tem conhecimento Por que que ela pode valer esse valor Vou estar mostrando também Mas a minha moeda em questão É essa aqui De 1990 Só que como as duas São tudo Só tem essas duas Desses dois anos aí De 1989 E 1990 Eu vou estar mostrando para vocês O valor das duas moedas E um valor extra aí De uma delas Que você pode estar aí Com você E não sabe Não tem informações De quanto está custando Uma moeda dessa É Na Na numismática, né Então Como vocês podem ver aqui 50 centavos Aço inoxidável 2,8 gramas 19,5 milímetros É A conhecida como a rendeira A moeda da rendeira Como eu falei Agora há pouco É No caso É No caso é essa moeda aqui Né Como eu mostrei Agora há pouco Para vocês E eu vou estar mostrando Para vocês Os valores Que se dividem Em três valores, né Três estados de conservação MBC Soberba E FC No caso A de 1989 Tem ela de 1989 Como vocês podem ver aqui E 1990 Nisso Deixa eu focar mais aqui Abrir mais um pouco Então pessoal É aqui Essa Essa moeda De De Mil Mil novecentos E noventa e nove Perdão Mil novecentos e oitenta e nove Ela teve ela com alta cunhagem De quatrocentos e cinquenta e três Milhões e oitocentas mil moedas Então Até que é fácil encontrar elas Né MBC Um real Dois reais Soberba E FC Cinco reais Ela dessas duas Ela tem a cunhagem mais alta Essa aqui de 1990 Duzentos e dezesseis milhões E seiscentos e quarenta e quatro mil Unidade, né Dois reais E cinco reais Soberba Dezoito reais FC Ela está um pouco mais alta O valor mais alto Que essa aqui Devido a sua baixa Cunhagem Não baixa cunhagem É até uma cunhagem mais baixa Que essa de 1989 Porém São todas normais Essas aqui Agora A 1989 Tem ela com revés Investido Com esses valores Que vocês estão vendo aí Noventa reais MBC Soberba Duzentos reais E trezentos e quarenta reais Está de conservação FC É um valorzinho Bem avantajado Né pessoal Então pessoal É assim É As moedas Dependem muito Né É Esse valor aí Dela Tem que ser investido Né Ela está com esse valor aí Que eu Mais alto Que eu mostrei Para vocês Essas moedas normais Como essa minha Essas duas minhas Que eu tenho aqui É Ou então As vezes Como algumas Muitas que tem por aí Porque Nem todas Valem esse valor Né Esse valor serve apenas Para 1989 Aquele valor Aquele valor mais alto Lá Porque tem ela No reverso investido 1990 Não tem ela Com reverso investido Então assim Tem ela Com reverso investido 1989 Eu vou mostrar para vocês Para vocês Identificar ela Né Com reverso investido Porque não é todas Que valem Não é todas 1989 Que valem esse valor Ela tem que estar Com reverso investido Entendeu pessoal Ela está com reverso investido Ela já agrega Aquele valor lá De De até 340 reais No estado de conservação UFC Depende do estado de conservação Também Né Essa minha aqui Como eu acabei de virar ela aqui Vocês podem ver Que ela é normal Né Ela estando assim Ela é uma moeda Você fez esse giro Ela estando desse jeito Que é uma moeda Com reverso normal Reverso moeda Se ela estiver assim Reverso horizontal Horizontal para a esquerda Ou se ela estiver Girada para cá Reverso Horizontal para a direita E assim A moeda lá Que tem aquele valor Mais alto lá Reverso Se tiver assim Reverso investido Aí ela Se ela estiver novinha Está de conservação UFC Avala aquele valor lá De Que vocês acabou de ver Lá de 340 reais Ou se ela estiver Mais velha Aqueles outros valores Mais baixos Mais baixos De 90 Se não me engano 200 reais Coisa assim Então pessoal É isso aí O O O vídeo é esse Que eu tenho Para mostrar para vocês Né Se ela estiver De jeito Que igual Se vocês Acabou de ver 340 reais Está de conservação FC Soberba 200 E MBC 90 Beleza pessoal E aí sim Obrigado a todos Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo E aí Obrigado.